Meus amigos, população revoltada no bairro Vitória. A reclamação é contra a falta de médicos no módulo de saúde Chico Mendes 2, para atender a comunidade. Segundo os pacientes, o problema já se arrasta há alguns meses. A sujeira das imediações do módulo também é um outro problema enfrentado pelos moradores. Aí não tem jeito. Os moradores procuram a televisão e colocam e botam a boca no trombone. Você vai ver a reportagem comigo. Com as imagens, produção. Imagens. Marilson Maia. Edivaldo, moradores do bairro Vitória, sobretudo da rua Felicidade, onde funciona este módulo de saúde, o módulo de saúde Chico Mendes 2, estão revoltados com uma situação que, segundo eles, está realmente muito complicada. Eles reclamam que o problema já persiste desde julho deste ano. Desde o início de julho, eles estão sem médico para o atendimento de saúde aqui neste módulo, que atende toda essa região aqui com que compreende o bairro Vitória. Os moradores estão revoltados porque, segundo eles, o médico saiu de férias em julho deste ano e não voltou mais. E as informações que eles têm é que o médico também não irá mais voltar. Ou seja, estão sem médico e, segundo eles, o atendimento está comprometido por falta do profissional de saúde, por falta do médico que faz o atendimento aqui no local. E aí eles resolveram chamar, na manhã desta... Na manhã de hoje, desta quarta-feira, a reportagem do Gazeta Alerta. Nós viemos até aqui observar o problema, identificar o problema e saber realmente o que está acontecendo. Uma das que ligou para a nossa reportagem foi a dona Maria de Fátima. Porque, segundo a senhora, dona Maria, está difícil aqui, inclusive, do atendimento, principalmente para as crianças? Principalmente para as crianças. As crianças estão tudo doentes, tudo gripadas. A gente procura um módulo de saúde e não tem atendimento no módulo. Aí a gente vai no outro posto, quando a gente chega lá, a informação que a gente tem é que a gente tem que ir 3 horas da madrugada para pegar uma ficha para consultar uma criança que está doente. Agora, esse módulo aqui não está funcionando como deveria, só pela falta do médico? Só pela falta do médico. Os profissionais existem aqui? Existe, sim. Enfermeiro? Também existe, mas só na parte da manhã. Médico não tem? Médico não tem. Uma consulta não é possível ser feita? Não, não é, porque está com 3 meses que não tem médico. E aí, a informação que vocês têm é que o médico... Férias... E não volta mais? E não volta mais. O que vocês esperam que aconteça aqui, dona Elvira e Aska? Bom, a gente espera que alguém tome providência, né? Porque o bairro Vitória é um bairro grande, né? São dois módulos que tem aqui no Vitória, né? E a gente precisa de médico. Como você disse, o doutor que atendia aqui entrou de férias, né? Em julho ou agosto, nós estamos em setembro e estamos, né? No abandono, né? Mais de dois meses e meio sem médico. Isso, mais de dois meses e meio sem médico. E estamos precisando de médico, né? Nós vamos agora, Elvaldo, entrar aqui e mostrar um pouco da estrutura do prédio, sobretudo a sala do médico. Olha aqui. A sala do médico. Sala do médico bem equipada, diga-se de passagem. Tem todos os aparelhos, todos os equipamentos necessários para o atendimento médico aqui nessa sala. Mas, infelizmente, o que só está faltando é o médico que está há mais de dois meses e meio sem aparecer aqui nesse módulo de saúde. Nós vamos mostrar também a sala odontológica, onde funciona aqui também nesse módulo de saúde. Que, segundo os moradores, a grande dificuldade é conseguir marcar uma consulta odontológica aqui neste módulo por conta, exatamente, da falta de profissionais. É muito difícil conseguir marcar um tratamento odontológico aqui, mas a sala também existe e bem aparelhada, diga-se de passagem. O que realmente está só faltando neste módulo para que ele funcione normalmente são os profissionais da área de saúde. O pessoal de apoio estão aqui, atendendo normalmente. O que falta são os médicos, sobretudo o clínico geral que atende aqui no módulo. Os moradores só querem que a situação seja resolvida. Agora, um outro detalhe importante é a questão do lixão, Edivaldo, que fica a menos de 50 metros do módulo de saúde. Um lixão complicado, os moradores não aguentam mais o odor, o mau cheiro muito forte e principalmente os animais, principalmente urubus, que sobrevoam aqui a área por conta deste lixão que existe aqui no local. A dona Eliette Marques, Edivaldo, é uma das maiores prejudicadas com relação a esse lixo. Ela mora nesta casa aqui ao fundo, que você está vendo, e a poucos metros. Eu acredito que em torno de 10 metros o lixo está aqui a céu aberto. É muito lixo realmente. A gente percebe que há meses, ou talvez até bem mais, o caminhão do lixo não passa recolhendo esse lixo aqui. E isso vai acumulando, o lixo vai acumulando e as pessoas estão realmente se complicando. O mau cheiro aqui, o odor é grande. Tem até animais já mortos aí, urubus inclusive, e a situação continua piorando, né, Dona Eliette? Com certeza. Nós queremos que tire esse lixo ou coloque uma caixa, porque de primeira tinha uma caixa. A prefeitura levou, aí ficou assim. Nós passamos de mês aqui suportando esse piché, cachorro, regato, tudo aqui. Agora mesmo tendo a caixa, tem que ter a coleta. Tem a coleta, é. As crianças, quando vêm de manhã para ir para o colégio, que passam aqui, já sentindo aquele piché de podre. E é muito difícil para nós. Você olha almoça, janta, toma café, sentindo isso. É assim, quando chove, na época da chuva, desce que vai as caveiras de animal para lá. Quanto tempo não passa o caminhão do lixo aqui coletando esse lixo? Está com mês que não passa aqui. Do bairro Vitória, Marilson Maia, para o Gazeta Alerta.